Na próxima semana começam os debates públicos sobre a regulamentação da lei do marco civil da internet aprovada no ano passado. O marco cria direitos e deveres para o uso da rede mundial de computadores. O debate será feito pela própria internet. O marco civil da internet está em vigor no país desde junho do ano passado. A lei estabelece direitos e deveres para os internautas e para as empresas que ofertam o serviço. A privacidade na comunicação por e-mail e a proteção de dados dos usuários são princípios fundamentais do marco civil da internet. Agora essas regras vão ser regulamentadas, ou seja, vai ser definido como elas vão funcionar na prática. Um exemplo é o sigilo na comunicação por e-mail entre quem manda e recebe a mensagem. Como as empresas vão garantir isso? Outro é a proteção dos dados pessoais dos internautas por seis meses e depois a destruição desses dados. Vai ser desenvolvida alguma tecnologia para o armazenamento? Existem também as possíveis exceções à neutralidade da rede, mecanismo que proíbe que um conteúdo, seja de texto, vídeo ou música, passe na frente de outro por conta do preço pago pelo internauta. Para o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que reúne mais de 300 entidades no país, um conteúdo só pode ter prioridade em relação a outro na internet se for de interesse da sociedade. Uma exceção possível seria você pensar uma situação de emergência nacional, de calamidade pública, que um determinado conteúdo precisasse necessariamente chegar mais rápido ao conjunto da população, informações precisassem chegar mais rápido à população. Em casos extremos como esse, você poderia pensar numa quebra da neutralidade para garantir que essa informação circulasse mais rápido na internet do que outros conteúdos. Mas isso é exceção a exceção, não pode ser a regra do funcionamento da rede. Para regulamentar o marco civil da internet, a população vai ser ouvida por meio de uma consulta pública que começa no dia 28 deste mês. As pessoas poderão opinar sobre o tema no site do Ministério da Justiça. A discussão também vai ser feita pelas redes sociais. Nós faremos um debate público que vai envolver toda a sociedade, todos aqueles que tenham acesso à internet, estão convidados a participar desse grande debate, dessa grande consulta, que vai consolidar todo um trabalho que marcou toda a discussão do marco civil da internet. O Ministério da Justiça também quer ouvir as pessoas sobre a proteção de todos os tipos de dados pessoais, o que envolve, por exemplo, dados bancários. No Brasil, não existe uma lei específica sobre o assunto. Com as sugestões, vai ser elaborado um projeto de lei que será enviado ao Congresso Nacional.